Música Com o objetivo de levar aos eleitores informações a respeito dos projetos das ações e explicações do Legislativo Municipal, a TV Replay esteve presente na Câmara Municipal de Ribeirão, zona da Mata Sul do estado de Pernambuco. Realiza a Câmara sobre a presidência do vereador Mário da Chica de Paula. O vereador irmão Mário, no uso da tribuna da casa, solicitou que fosse enviado pelo Executivo Municipal projeto de lei para concessão de 50% de descontos nos alvarais dos mototaxistas já vencidos. O decremento a qual pede que o prefeito faça uma execução, a isenção de 50% dos alvarais vencidos até 2012. Por quê? Tendo em vista que o vereador Bernadinho botou uma indicação aqui a qual o primeiro vinte motaxi já foi contemplado com a fraca vermelha, e tendo em vista que uma parte dos mototaxistas se encontra com seus alvarais atrasados, porra dificuldade de conseguir dinheiro, de conseguir ter condições de pagar seu alvarais. Eu passei a apelo ao prefeito para que ele desse desconto de 50% para toda a casa de mototaxistas até o exercício 2012. Esse 50% vai beneficiar em muitos porque a maioria dos nossos taxistas do nosso município se encontram em atraso. Para quê? Hoje a gente estamos de posse das primeiras vinte mototaxistas que foi contemplada com a placa vermelha e só poderemos efetivar todos os mototaxistas quando eles colocarem seus alvarais em dias. O vereador Antônio Carlos apresentou seu sentimento de insegurança na cidade, pois o índice de assalto vem subindo consideravelmente e precisa ser tomada alguma medida urgente para a contenção desta onda de criminalidade. E também fazer um apelo ao capitão do segundo batalhão aqui do nosso da nossa cidade, para o patrulhamento é feito, mas que seja mais extensivo, porque está havendo muitos assaltos e que seja pior, seja pedido, e mais longe para se trabalhar, para fazer o patrulhamento entre os bairros e a nossa cidade. Para que tenham nossos moradores e a nossa população tenha uma melhor segurança. O que pode ser feito é um melhoramento junto com o décimo batalhão, o pessoal da potência militar e de uma busca extensiva, um melhor patrulhamento e para fazer uma parceria junto com o governo municipal para que seja estendido esse horário até meia-noite, uma hora da manhã, principalmente nos horários que os ônibus chegam da faculdade, Vitória, de Escada, Palmares, Recife e durante o dia também, diversos bairros também, no distrito, inclusive no distrito da Agrovila, todos os sábados, quando o pessoal vem fazer a feira, eles estão subindo muitos assaltos, eu mesmo já falei pessoalmente com o capitão, já mandei ofício, já pedi também à polícia e eles têm buscado, têm dado uma certa assistência, só que é pouco, é pouco, principalmente aos sábados. Então tem que fazer a parceria, a prefeitura, junto com o batalhão da polícia militar para que seja mais extensivo esse patrulhamento com as motos, com as viaturas, para dar uma segurança melhor à população. O vereador Militão Filho colocou o requerimento solicitando o calçamento de algumas ruas no bairro Alto da Fé. Onde estou solicitando ao prefeito Roberto Jacobina e ao secretário de infraestrutura Pácio, o saneamento e calçamento das ruas no bairro Alto da Fé, para que os moradores tenham uma vida melhor, mais dignos, evitando doenças, principalmente em quem é a mesma melhor. É situação difícil, falta do calçamento, saneamento, isso prejudicando os moradores, as crianças. Então solicitei aqui ao prefeito Romeo Jacobina, ao secretário máximo, para que a gente possa dar uma qualidade de vida, para que seja feita a reposição e os calçamentos daquelas ruas, para que as crianças não sejam mais prejudicadas. Se o vídeo guardando as minhas matérias, faz o valor para as explicações pessoais. Nada, não há menos o que queira fazer, nada mais há menos. Isso é uma grande exceção, convidando a todos para a próxima reunião. TV replay, o que é bom, se repete. Tchau, tchau.